Boas noites, senhor meu noivo. Oh, minha cabritinha. Eu trouxe um mimo. Ah, um mimo. Um repolho. Um repolho. Eu peguei no vizinho um maiorzinho pra mim e esse pra você. O dono nem viu. Porque o repolho é melhor do que flor. Porque o repolho a gente pode comer. Você já tem o jantar de amanhã. Ah, senhor Conde. Não sabe como sou grata. Ah, meu Deus. Que felicidade. Você já tá começando a entender de economia. Sabe, não vejo a hora de nos casarmos. Senhora, será que eu ouvi direito? Sim, papai. Se o senhor Conde mostra tanta dedicação pela minha pessoa, o melhor seria casar de uma vez. É claro, é claro, é claro. Eu sabia que mais dia, menos dia você ia cair aos meus pés, mas me ia cabritir. Mas antes, claro, temos que noivar. Sim, sim, claro. Ou oficialmente. Oficialmente, claro, claro, evidente. Aliás, nós não tínhamos ainda nem terminado aquela questão do dote, né? Bem, o dote o senhor deve falar com o meu pai. É, sim. Mas eu, como noiva, eu tenho meus sentimentos. É, eu também. Meus sentimentos são muito ardorosos. Senhor Conde, eu pensei muito. Pensei muito mesmo. Quero noivar nos conformes, como manda a tradição. É, eu também sou uma pessoa que tenho muito apego à tradição. Ah, então quero uma festa. Uma festa. A dona Margot já ofereceu o hotel para um jantar de noivado. É, é, é. Será um presente. Bom, ainda bem porque eu não tenho dinheiro para jantar algum. É, eu vou ficar sem comer três dias para me esbaldar nesse jantar. E também, senhor Conde, nós temos a questão do... Anel de noivado. O que é anel? Ora, senhor Conde. Toda noiva ganha um anel de noivado. É tradição. E eu quero um anel de diamante. Um diamante bem grande. Senhor Conde. Senhor Conde. Sim. Senhor Conde. Olha, eu acho que você vai conseguir um emprego na fala. Bom, pelo menos a Ana Francisca pediu que você passasse por lá e conversasse com ela. Emprego de secretária? Uhum. Nem posso acreditar. Mas não acredite. Acredite. Quando eu vi as duas comentando, eu fui logo falando de você. Nem sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Não precisa agradecer. Não precisa fazer nada. O seu sorriso, Selma. Aliás, esse sorriso basta. Para encher meu coração de alegria. Selma. Maurício, eu estava esperando por você. Com ele? É, o Beto acaba de me dar uma ótima notícia. Parece que vou conseguir um emprego na fábrica. De secretária. Eu fico muito feliz. Embora, eu mesmo gostaria de ter conseguido um emprego para você. Maurício, não é seu avô que está sendo carregado pelo médico? Selma. É ele sim. Doutor, o que houve? Eu fui chamado com urgência. O seu avô teve um ataque. Vamos, ajude. Ele limpa, aguenta com esse barril de banha. O que você está pensando, Maurício? Ele é muito pesado. Eu sei. Não, não. Não, não. Lili. 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 Pensa. Mas o que houve? Foi longe demais com a cabritinha, não é? Um homem da sua idade não aguenta. Uma noiva nova. Cariça, velha, horripilante. Doutor, Maurício, eu sinto que a vida esvai. Eu estou fraco. Por favor, por favor, não bata as botas antes de acertar a conta. E aí estimulou o Brasil. Estou ab E aí